Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ela deveria nos continuar a viver nestas décadas de individualismo. Vá, meus filhos! Compartilhem-me o sonho! Vá, já ser... Já foi. Menos um. E agora, é matar os meninos. Vá, meu filho, é obsoleto! Toma! Sai de frente! Sai de frente que eu estou a passar. Isto está a ponto de peso e sucos cheguem para todos, pá. Bomba lógica, parece-me bem. E agora, arrebentam todos. Não matem-la! Vou ver se eu joguei a pique! Ah, temos mais! Temos mais! Não tem problema. Eu gosto. Eu gosto de defembrar neles. Sica giro! Ora, primeiro vamos matar um vermelhinho. O seu trabalho é o futuro! O que? 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 Nessa continua! O que? Pare de boa! Não me interessa. Tem alguma coisa que leva a dela às içinde? Minha mente. Nunca não háanu em cima. De contingência pra naquilo elas. Grise! O que? Vou meter talvez este Doge Sensen? Será? Não, isso é da coisa É este Camuflagem Não há camuflagem Já não estou a atirar com isto Isto foi o sonho de Charles Não há camuflagem Falhou tudo que tinha falhar Menos um Fala que é carroso Vamos lá ver se consigo me safar com isto Aish, manda a boca Você é um anachronismo, Memoria Hunter Eu vou te dar uma camuflagem Tá difícil, tá difícil pessoal Vai Vai Vou te dar uma camuflagem Vem 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 Isto foi o sonho de Charles Vem 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 Não estou a conseguir vir para ali, agora sim. Não? E agora? E agora? E agora? E agora? O que é isso? O que é isso? Isso é o que Charles tem o sonho! O que é isso? Você é um anachronismo! Ah! Pronto! Tá explicado! Tá explicado! Já fostes! Já fostes! Já fostes, velhote! Oh! O gajo também não deixa! O pote a pé não deixa! Vamos recuperar um pouco e vamos dar-lhe de outra forma! Não! Vamos tentar outra vez assim... Falhaste... Já foste! E agora? Quanto já? Hahaha! Já foste, velhote! Figa-po... Oi, 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 oi! Ixi! Mesmo com a boca! Garra-te, garra-te! Ninguém pode me impedir de terminar o meu trabalho. E você, cumprimento das lembranças, você não é mais. Ainda assim para o lado, deixo-me um bocadito, agora para o lado e tal. Agora está-se bem, para trás. Opa! Descai, para aqui. E agora o que é? Cá está. Bede, é o Nilin, pode-me ouvir? Vamos levar o Bede aqui para fora. Quade, ele está fora da minha cabeça. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Memory Hunter. Obrigada por abrir as portas. Johnny Green Teeth. Você não era apenas o sujeito de um experimento, quem era você? Dr. Three. Tão vazio, tão verdade. O passado é um país estrangeiro. Eu vou ver que todo mundo aprende o que foi feito para você aqui. Estamos a tentar então chegar a um acordo que o Johnny Green Teeth ou Dr. Green, como preferirem. Quade está morto. Está terminado agora. O Johnny está a ser mais chico esperto. Autodestruição. Autodestruição. Isso não pode ser, Johnny. Está terminado. O Bastion está morto. Agora é o seu turno, Memory Hunter. Isso será o meu. Tudo bem. Todo esse horror, será esquecido nos flores! É, Fightans! É, Fightans! É, Fightans! Me enrape na pele dela! Vá! Tanso! Fui! Temos gajos invisíveis! Isto é que não é para... Oi! Olha, vai sim mesmo assim. Bomba neles. Eu acho que... Bomba! Bomba neles! Eles se desmerdem! Já foram! Puffo fez-se o Joker Peak! Algum vive, não? Johnny! Tu e eu! Como é que é? Vai ser flash! O homem teleporter! Tremendo tudo. Tremendo tudo! Vem mais não? Vem mais então! A Hydra vai ser vinte! Sim! Não pode ser assim! Que o que vou fazer agora? Vou ir para aqui nao. Estava enganado. Fica para vingo! O que eu não tenho? Ponto! Vem! Apoio! Uma! Mais um mortal à Van Damme! Toma nessa boca! Ui! 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 Agora dá-me a mim esperto! Uou! 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 Estabilização! Hydra será victorioso! Vamos meter-me uma bomba nestes! Tau! Vai-te fazer o choque-a-pique! Choque-a-pique feito! Unspunked! Uou! Já estávamos mesmo a levá-las! Escreve-a-pique! Uou! Assim é que não dá! Bem, isto parece-me estar sempre a vir... Ahn... O Johnny... Parece-me estar sempre a vir waves... Ou vagas, como assim preferiam chamar... Se eu não colher algo... Por isso... Eu vou deixar... Talvez aqui... Ai... Não vem uma! Não vem uma! Não vem uma! Ui! 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 É isso! Vamos ao Johnny! É isso! É isso! Não tem nada a fazer disto! Tente ser assim! Tente ser assim, meus amigos! No entanto igualmente... Uh! Vai fazer choque-a-pique? Choque-a-pique! Feito! É neste! É o lixo contemplado com esta bomba! A corrupção escondida! A corrupção escondida! O Bonner é morto e o saviário! Preta a morte não escondida. Um bocadinho mais. O Johnny está para a Fiamra bem. E agora? Vai ser agora. Ah não, cinco segundos. Quatro, três. Dois, um. Dois sensei em ação. Puff! Dois sensei. E agora? Vai rolar assim Johnny. Toma nessa boca linda Johnny. Já vou umas quantas isto Johnny? Isto está a ser difícil pessoal. Isto às vezes não dá para escapar aqui de onde... Eu estou. Querias. Querias-me-lo, não era? Pode ter. O que é que é isso? Você está... Seu Liga de Mãe. Ahn, pode ser. Não, melhor não. Vou guardar... Talvez... Não. Não. 96. Parece bem. Vou atacar um pouco mais. E agora bomba nesses carmelos. Exato. Fuja aqui um bocadinho. Eles vão pegar assas. Ponto de pé. Ponto de pé. Lixou-me aqui o todo. Ponto de pé. Ponto de pé. Se quer ir embora de Johnny e vocês não me deixam. Melandros. Repar-me na pele. Uau ouu. Mas foram melandros agora. Estes ter que usar a Tática. Ajudar os teclados. A ver se consigo fazer assim. Camuflagem. O gajo está aqui. Não dá mesmo. Não. Não dá. Vamo... Oh! Soco ponta-pé para recuperar um bocadinho. Ai! Que fim, Brando, agora? Soco ponta-pé, soco ponta-pé, soco ponta-pé, soco ponta-pé. Oi, 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 ponta-pé. Ih, recuprou agora, ué. É isso? Ai, 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 ai. Ponta-pé, soco! Que é loucura agora. E vai-se fazer o choque-a-pique, ou não? Exato. Choque-a-pique nestas. Choque-a-pique nestas. Toma. Agora vou-me virar. Vai-te por carazes. Oi, oi, já me afirmaraste. Ah, vai-te a fugir. Bem, má tática. Não dá, ele está sempre a chamar mais. Então será victorioso. Vou, pelo menos, tentar deixar só um gajo e talvez ir só com um gajo. Parece-me bem melhor. O que é diferente? Os olhos são os quatro de olhos. Ok. Ok, eu percebi. E isso, eu percebi melhor. Ai... O problema é que os outros gajos... Não fiquem os quatro de olhos. Vou aguardar um pouco mais, lembrar um pouco mais nes gajos. Eu acho que ele não está morto. Eu entendo que ele não está morto. Eu entendo... Ele não está morto. As atras escritas. Mas calma e tranquilidade. Se não... Ponto a pé soco. Ponto a pé soco. Exato. O Johnny. Tá a chamar mais. Onde está o Johnny? Rapido. 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 Tá aqui. Tá aqui. Ponto a pé soco. Já foste Johnny. Puta pé. Soco nessa boca. Soco nessa boca. E agora? Não era bem isto. Não era bem isto. Não era bem isto. Acá está. Essa farm. Pum. Já eras Johnny. Hasta la vista baby. Dá aqui mais uma primeira hora não? Press Tab. Antes de mais vamos aqui meter mais uma. O que é que a gente vai meter? Ora, isto é nos pontapés. Cá está. Nos socos. Vamos meter neste Tab? Não. Exato. E meter o que? Eu estou a gostar aqui as combinações. Estou a gostar aqui as combinações. Ah, parece-me bem. Exato. Parece-me bem. Destrução dos laboratórios. E agora? E agora? E o Edge? O Edge não. O Bad Request já foi, né? Escape do edifício. Entra aqui na caixa. Já estive aqui antes. Ah, eu acho que tínhamos lá o Bad Request Região. Não? Então ficámos por aqui neste episódio. Deixem vossos comentários, sugestões. Terei todo o prazer em vos responder. Para a semana estaremos então aqui para mais um episódio. Quem não subscreveu, que se subscreva. O canal é gratuito. Não paga nada. E deixem o gostezinho, o favorito. E partem nas vossas redes sociais. Até para a semana pessoal. Fui! Tchau, tchau.